E ainda tinha um maluco aí querendo o viés de confirmação doido Aí no chat, enchendo o saco Perguntando se ele podia começar com a XT660 Um moleque aí querendo... Ó amiguinho, você que tá bloqueado aí Que tá querendo começar com a XT660 Ó a mensagem do Satan Gojo pra você aqui Ó demônio, sua desgraça Aí ó, presta atenção, ó pra você Compra, demônio Compre e vai logo pro inferno, desgraça Anto Toninho, respondi ao demônio de ontem Encheu o saco da live Encheu o saco da live do cinquentão Tá aí, desgraça Quer comprar a XT660? Compra, desgraça Vai pro inferno, porra É, frangolito Tá dose, né? Tá, tá dose, frangolito É difícil, é difícil É difícil, frangolito Aguentar essa desgraça E é tudo cabaço Esses cabação jovem É bom Ah, frangolito, tô de saco cheio já Esses cabação vem pra cá Encher o saco Flordar E ainda fica perguntando se dá pra ter XT660, frangolito Ah Eu acho que eu vou fazer com impacto pontinhoso Pra arrecadar almas Tá bom Não vou não Tá bom, meu padrinho Calma Tô brincando Não vou não, vou não Ah Ah, em homenagem a você Sua desgraça Que quer comprar a XT660 Acabou de tirar a carteira Seu demônio Tem se seu pai, sua mãe, sua desgraça Quer comprar Vai pro inferno Enfim